Eu soube ela no Chile Minha namorada Mas o que poderia ser? O nome dela é o Chile Eu soube ela no Chile E ela faz umas paradas E eu não faço por você Mas é do que eu deixei aqui, deixei o saco Perguntando quem é essa birra Espera aí A estrela e você não cada minhas contas Jogam com a sua conta E eu não faço por você Vou te explicar O nome dela é o Chile Eu soube ela no Chile Ela é minha namorada Mas o que poderia ser? O nome dela é o Chile Eu soube ela no Chile E ela faz umas paradas E eu não faço por você O nome dela é o Chile Eu soube ela no Chile Ela é minha namorada Mas o que poderia ser? O nome dela é o Chile Eu soube ela no Chile E ela faz umas paradas E eu não faço por você Eu soube ela no Chile 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 Eu soube ela no Chile